Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos falando aqui diretamente, diretamente, diretamente das seletivas da Dust League. Estamos aqui com presença brasileira nessa melhor de três que pode definir o próximo classificado. Já temos um brasileiro classificado, Philboys! Philboys está classificado para a Dust League. E agora, entre esses dois jogadores, nós teremos um classificado. Quem será? Quem será? Quem será, amigos? Vamos acompanhar em breve. Melhor de três rolando por aqui. Misty, representando o Brasil contra a Flame dos Estados Unidos. Ok, vamos! Saindo de Demon Renter. As tropas dos jogadores estão sob ataque. Faz algum tempo que eu não vejo o Flame jogar, né, velho? Faz algum tempo que eu não vejo ele jogar. Vamos ver se o Misty vai estar afiadíssimo aí para enfrentar ele. Deixa eu, inclusive, conferir o perfil dele. Dá para o trechinho. Sei que ele joga de mão. Sei que é dos Estados Unidos. Mas faz algum tempo que eu acho que ele não joga. Eu acho que faz algum tempo que ele não joga. O Hunter. Está dando uma cara por aqui. Vai conseguir dar uma neutralizada nesse early game. Flame está rodando o mapa para bater na base do Misty. Quer fazer jogo sujo, rapaz? Quer fazer jogo sujo? Quase pegou o last hit. Garantido aí pelo Flame. Vamos ver. Pressãozinha em cima das Wisps é o que pode ser esse early game. Misty já manda um Dispel para aqui. Vai aproximando com mais uma. Boa! Consegue mandar Dispel para duas. E neutraliza todas as Wisps. Ele neutraliza todos os elementais, mas isso atrasa um pouco o jogo do Misty. Atrasa porque ele não pode pecar. Ai, nossa. O jogo está bem bagunçado, velho. Ai, 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 velho. O Misty perdeu muita Wisp. Ele jogou Dispel em três e perdeu duas. Mano. O early game do Misty está muito complicado agora. Pô, ele perdeu muita Wisp, velho. Ele só está com uma na coleta. Madeira. Para botinha. Forçar alguma coisa. Também tem bota. Ainda não está coletando com essa galera aqui. Forçando em cima das Arqueiras. Mais um elemental. Não estou gostando desse early. O Misty vai ter que sobreviver a esse early. Simplesmente desastroso. Perigoso. Sendo que desse lado está desenvolvendo aquele jogo de Riffleman. Perigosíssimo, né? Vocês lembram que várias partidas aí do Pato. Várias partidas do Pato. Ele é muito preocupado em jogar contra Riffleman. Riffleman. E o Misty ficou muito atrasado. Muito atrasado mesmo. Eu não consegui pegar o level 2. Está aí. Level 2 finalmente chegando para ele. As tropas de um jogador estão sob ataque. Não estou. Não estou muito confiante, hein? Foi atrasado consideravelmente no early game. Está chegando na T2 aí o jogador humano. Não sei se o Misty consegue ainda repor, né? Ponto alto dos elfos é conseguir puxar o Demor Hunter Naga e conseguir fazer umas eliminações de Riffleman. Matou uma unidade por aqui. O Prêmio está rotacionando. Pode fazer mais um ataque. Arquimago Naga. E a T2 ainda não chegou. Misty, vai voltando. Ele pode puxar o seu segundo herói daqui a pouco. O que ele vai puxar? O que ele vai puxar? Vai ser Naguinha, 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 Naguinha. T2 está pronta por aqui. Vem um ataque. Ataque pesadinho. Pesado. Ele puxa a Naga também. Blame. Forçar para cima de uma Wisp. A Wisp tem que ser sacrificada. O Hunter já posiciona para cima da Naga. Não quer saber. Naga contra Naga. Muito foco entre os dois jogadores. Será que ele consegue fazer a punição? Naguinha. Está recebendo bastante dano. Mas ainda tem bastante cura. O Demor Hunter solo está ganhando tempo contra os dois heróis enquanto o resto do exército aqui o Misty está focando. Conseguindo gerenciar. Será que ele consegue fazer a eliminação desse herói? Corre atrás, corre atrás, corre atrás. Não consegue. Mas do outro lado. O Misty continua lutando contra os Butchman. Passou. O que ele passou? Passou um teleporte. O Misty. Não perde. Não perde. Não perde a Naga. Está vindo o Rifleman. Está em. Está vindo o Rifleman. A gente está atrasado com as Ancientes. Será difícil, hein? Difícil de segurar o ataque de Rifleman. Se ele matar muito o Butchman, talvez. 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 Ele tem oito de supply. Vai chegando. O Demor Hunter vai indo lá para frente. O primeiro Rifleman já vai aparecendo. Brincado. Esse segundo ataque não teve tanto estrago assim. E agora Misty tem que correr atrás do prejuízo. VULGO começar a fazer essa T3 render. Vê se ele vai ter recurso. Ele perdeu muita Wisp, velho. Ele está com pouquíssima lenha. Ele vai fazer esse campo. Quem sabe puxar um Shredder. E rezar para o Shredder fazer o... As tropas de jogadores estão sob ataque. Repor aí a... A madeira que ele está tanto em... Déficit, né? Vai ter três? Pode ir Mest Dryad, né? Para tentar segurar. Mas as Dryads vão ser bombardeadas pelos Rifleman. Tá bom, velho. Está chegando em cinquenta daqui a pouco. As tropas de um jogador estão sob ataque. Eu acho que ele vai para o Mest Dryad. Eu acho que ele vai para o Mest Rifleman. Para o Mest Dryad. Estou sendo atrasado aí. Se ele pegar agora seria divino, velho. Ele não viu. Eu já vi como que é. São dois grupos. Serão dois grupos. E daí vai ser chaveamento por grupo. Mest Dryad. Onde que ele está indo? Rodando para aqui. Campo vermelho foi feito. O que que dropou? Cachimbo da paz. Ufa! Já tem essa aura. Já tem a aura aqui. Mais Dryad. Está indo mais Dryad. Não querem saber. A Dryad vai tomar muito dano, velho. Muito dano. As tropas de um jogador estão sob. Já deve estar esperando o ataque. Viu toda a movimentação. Está vindo um ataque pesado. Isso aqui vai ser muito difícil de segurar. Vai ser completamente difícil. Um tirambaço. Olha o dano. Uma cidade está saindo. Demor Hunter tem que ficar na frente. Posicionar aqui. Pode tentar forçar. Ganhar tempo por quê? Faltar não cair. Posicionou. Tenta forçar. Neutraliza. Level 3. Cadê o dano? Cadê o dano? Cadê o dano? Cadê o dano? Vai segurando. Misty. Olha o bombardeamento. As unidades estão apanhando demais. Misty. Já teve que forçar por aqui. Algumas ilusões para distrair o campo de combate. Demor Hunter. Com o slow. Sendo macetado. Comprou duas poções de vida. Continua na luta. Vai forçando a briga na linha de frente. Vai tentar fazer a eliminação de vários riflements. Consegue. Pelo menos alguns. Cadê, cadê? Tem como fugir. Já forçou um teleporte. Ganhou. Espaço. Eliminou alguns riflements. Podem voltar para a base. Já volta. Já volta. Já volta. Já volta para cá. Tem ainda poçãozinha de vida. Ele pode utilizar. Peguei na produção intensa de driads. Vai tentando defender esse ataque de Riffman na base das driads. Difícil. 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 Os jogadores estão sob ataque. Vamos ver se ele terá condições. Naguinha está no level 3. Pode jogar os raios dela. Primeira torre sendo levantada. Torre Arcana. Misty não compra ainda. Uma briga desesperada. Só vai esperando fazer unidade. Putz, ele fartou o campo lá atrás, velho. Difícil. O campo lá atrás está batendo nele. Tem. Tem. Tem poção de vida. Tenta fazer a movimentação. Planeta de frente. Immolation já aberto. Usa aí poçãozinha. Será? Tem staff. Tem staff. Força o Flame a recuar. Ok. O Flame não se sentiu muito à vontade para continuar, velho. Entendeu? Quantos riflemen sobraram? Vários. Eu estou vendo pelo menos quatro ou cinco. Passou de incrociência para a Naguinha. Cara, sem urso, mano Sem urso você fica tão refém Tão refém de dano, velho Tão refém de cura Você não tem cura direito Nessa composição, você só tem isso, né? Com as poções Puxou de volta Eu queria atacar mais uma vez 49 contra 50 Poção inferior Ganha tempo na linha de frente Vai puxando de volta Que pode ser um rush Um ataque pesado em cima da base do Mist Mist vai fazer o campo nesse meio tempo Tem teleporte? Não tem teleporte Não tem teleporte pra voltar pra sua base Lembrando que a dificuldade é muito grande de conseguir Conseguir regenerar a vida, né? Ixi, vai voltando Já tá com o level 4 Ele foi de Immolation 2? Immolation 2 Quem sabe que Immolation 2 Alguém reza pro Immolation render aqui, velho É o Immolation 2 que vai ter que render Cadê? 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 Cadê Immolation? Já abriu Immolation tá aqui, rendendo o seu dano Muito dano sendo encaixado pra aqui Flame vai salvando algumas unidades na linha de frente Mist reposiciona, reposiciona, reposiciona Tá aqui curando suas unidades Tenta manter salvo Algumas, mas tá difícil Flame 49, Mist 47 Use Staff Mantenha aí o Demon Hunter Vivo, saudável, forte O combate Asdriad continua Sendo o foco Os Riffelmen continuam também Desbuindo muito dano Mist Tem ainda a posição de vulnerabilidade Vai posicionando o Demon Hunter lá na linha de frente Vai posicionando Vai posicionando Mist já cai pra 33 33, 33 Desfavorecendo o brasileiro É só contigo o Demon Hunter É só contigo o Mist Manda O GG e a vitória Fica para o Flame 1x0 nesse push safado Flame veio na base E simplesmente devastou em 2, 3 ataques Quebrou demais o jogo do Mist 1x0 1x0 Ainda tem jogo Ainda tem jogo E vamos lá Ainda tem jogo Ainda tem jogo Ainda tem jogo Ainda tem jogo